Olha, conselheiro, seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV. O prazer é meu. Conselheiro, essa semana o Tribunal de Contas notificou a CECOPA que em 72 horas ela encaminhasse informações relacionadas às obras da COPA. Quais foram as informações que estão sendo escondidas, digamos assim, pela CECOPA, que não foram repassadas para o Tribunal de Contas? Não, eu não diria nem escondidas. É verdade que a COPA é uma situação excepcional a essas obras. O Tribunal tem um tratamento especial. Não é à toa, porque o volume, o que significa na vida das pessoas, é uma situação diferente. Eu sou relator da CECOPA, da GECOPA, depois CECOPA, desde 2010, já tem três anos. Nesse período todo eu sempre tive muita prudência, muita cautela de tomar decisões em relação às obras da COPA. Exatamente para evitar qualquer tipo de especulação de que nós estaríamos tentando dificultar, com a fiscalização mais aguda, qualquer término de obra, qualquer situação das obras da COPA do Mundo. O qual é que chegou a um ponto que o Tribunal se viu na obrigação de dar uma informação oficial, técnica, sem nenhum comprometimento político, eleitoral, partidário de governo, para a população. Para que a população pegue um documento e diga assim, esse documento é verdadeiro, esse documento traduz uma realidade inquestionável. São fatos. Então, a partir do final, do início do ano, nós começamos a produzir um relatório extraordinário. Não é comum esse relatório. É um relatório extraordinário que tem um foco específico na situação das obras da COPA do Mundo. Na situação, não é nem no mérito, se o contrato está certo, está errado, se a obra está mais cara, mais barata. Com o método de cronograma. Exatamente em relação à situação física e financeira da obra. Então, é um relatório extraordinário, específico para a informação da população de Cuiabá e Vaz da Grande, do Estado como um todo que usa, que vem e visita a nossa capital, para ter mais segurança na informação. Eu acho que o governo precisa nos ajudar a fazer isso, como tem ajudado na maioria das vezes, para que ele não fique sozinho com a responsabilidade de dizer todo dia para a população qual é a verdadeira situação da obra. O que ocorreu ontem, anteontem, foi que houve um atraso das informações. Isso gera um ruído de informação. Era para ter até o dia 20, todas as informações relativas aos meses de fevereiro e março, para que a gente produzisse o material até o dia 30. Foi por isso que eu recebi uma representação interna, que é um tipo de denúncia dos auditores, dizendo, olha, nós não temos os dados. Se nós não temos os dados, não temos como produzir o relatório. Se não vamos produzir o relatório, vamos criar ruído de comunicação, vamos criar problemas. A sociedade, cadê o relatório, qual é a situação? Por que o tribunal parou de dar o relatório? O tribunal não pode mais parar de dar esse relatório, porque ele é uma referência hoje, que dá garantias até ao próprio governo. Se há atrasos hoje, é evidenciado no relatório, também esse relatório vai constatar lá na frente a regularidade dos cumprimentos dos prazos. Então, o que ocorreu? Eu tomei a decisão de cautelarmente multar o secretário e dar um prazo de 72 horas para que essas informações ficassem disponíveis, para que até o dia 30 nós pudéssemos produzir o relatório. E ontem à noite ele concluiu todas as informações. Então, ele cumpriu o prazo de 72 horas e nós vamos, num esforço excepcional da equipe de auditores, publicar o relatório dia 30. Com menos tempo, com muito mais necessidade de trabalho, certamente os auditores vão trabalhar sábado e domingo, para na terça-feira, dia 30, já publicar o relatório oficial do Tribunal de Contas, extraordinário em relação às obras da Copa do Mundo, num corte de março. Quer dizer, até o dia 30 de março nós vamos dizer para a população qual é a real situação das obras. E assim será a nossa intenção até o final do ano. Mês a mês. Mês a mês. Quer dizer, qual é o objetivo? É exatamente dar à população uma referência oficial, como eu digo, sem contaminação política nenhuma, sem nenhuma influência, nem influência para o bem nem para o mal. É exatamente a realidade em cima dos dados oficiais. O senhor já teve acesso a alguns desses dados ligados aos meses de fevereiro e março, que o senhor pode nos adiantar? Não, até porque eu acho que não há nem necessidade, a gente tem que esperar o relatório, porque o que é o relatório? São as informações que já estão no Zé Obra, mas que elas são estudadas pelos auditores, elas são produzidas, elas são elaboradas. É uma comparação também. Elas são comparadas, pega-se, estuda, avalia, vê o contrato, avalia qual é a informação em relação ao contrato. O contrato previa que até em março tinha que estar essas coisas prontas, se estão, se não estão. Se for preciso, visita a obra, checa. Enfim, são informações que estão disponíveis no Zé Obra, no sistema de obra nosso de auditoria de obras públicas, mas elas são elaboradas, elas são trabalhadas, informações que são pegas e são trabalhadas, manipuladas para produzir o tal do relatório extraordinário. Conselheiro, como o senhor mesmo revelou, o senhor vem acompanhando todos os trâmites, desde a AGCOP e agora a SECOP, do andamento das obras da Copa. Muito se fala que demorou-se muito para a execução das obras. Ficaram muito... Lá atrás, lá atrás... Trabalhando a questão das licitações. Lá atrás houve problemas, inclusive, eu não tive como não tomar decisões lá no ano 2010, 2011, 2011, de suspender algumas licitações. Por quê? Porque houve problemas de projeto. Aliás, o problema do Brasil, das obras públicas do Brasil, são projetos. Os projetos são mal feitos, são feitos com pressa para tentar conseguir a obra. Não tem conteúdo, não tem capacitação técnica suficiente. Eu suspendi umas oito licitações em 2011, porque não batia. O projeto não tinha nada a ver com o edital. Falava em 1.500 metros de ponte. Um exemplo, assim, ilustrativo, não sei exatamente se foi isso. Ia lá, tinha 1.100 ou 1.700. Então, projeto. O problema são projetos. Agora, existe essa nova legislação, que é o Regime Diferenciado de Contradação, RDC, que não exige o projeto, como exige na outra lei. Na Lei 8666, com as licitações. Essa nova forma de licitar, que é permitido para as obras da Copa, pode se licitar só com o projeto básico. Então, o projeto executivo fica de responsabilidade da empresa que vai executar. Mas abre brecha para que irregularidades ocorram? Não, na verdade, é um avanço. É uma coisa nova, mas ela existe no mundo real, em outros países do mundo. Porque, veja bem, não permite também aditivos contratuais. Porque, o que ocorre hoje? O projeto é mal feito, aí se faz o aditivo porque o projeto não atendia. Nesse caso, também não pode fazer aditivo, porque se tem erro no projeto, é a empresa que é responsável. Então, ela tem que assumir a responsabilidade de corrigir o erro sem aditivos. Então, há uma inversão, por exemplo, de etapas e só pode abrir, nesse regime novo, as propostas depois de habilitado. Então, isso atrasava muito, mesmo que quem não tivesse ainda se habilitado, entrava na justiça. Tinha muitos recursos. O RDC é com o objetivo de dar agilidade, de poder dar agilidade e de oferecer essa alternativa do projeto ficar por conta do empreiteiro. E aí não tem o que reclamar. Ele é o responsável pelo projeto. E aí o Tribunal de Contas cabe ampliar essa lupa para evitar irregularidades. Conselheiro, voltando à questão do relatório das obras da Copa, alguns deputados reclamaram da forma como o Tribunal de Contas expôs essa ascendência. Eu acho que isso está superado. Nós temos que evitar esse ruído de comunicação. Eu acho que foi um ruído. É evidente que houve o deputado Romualdo, meu amigo pessoal, nós fomos colegas na Assembleia. É evidente que houve aí uma interpretação equivocada. Não se pode reclamar de comunicação. É dever do Tribunal. O Tribunal tem o dever de oferecer ao cidadão uma informação absolutamente compreensível. Então, é necessário sim produzir o relatório. Foi uma necessidade de se produzir. É necessário fazer a coletiva. É tentar divulgar em todos os mecanismos de comunicação. Não se pode só deixar o relatório disponível no site do Tribunal. Quantas pessoas têm computador? Dessas que têm computador, que têm internet, quantas que acessam o site do Tribunal? É muito limitado. Então, é preciso escancarar essas informações. Então, na verdade, foi um ruído de comunicação. Eu tenho certeza que o deputado Romualdo avaliou, interpretou isso e refletiu sobre isso. E entendeu que, às vezes, ele tinha um entendimento diferente, que eu tenho certeza que ele não tem hoje. Porque nós temos o dever, a Assembleia tem o dever, o Tribunal tem o dever de informar, de fiscalizar, de escancarar as informações. Alguns, no contraponto da divulgação do relatório, falaram que o relatório do Tribunal estava baseado na execução das obras. Ou seja, o quanto que a empreiteira executou e, por isso, definiu um percentual. Já os deputados, o próprio governo do Estado, contrapôs, falando que tinha a questão da execução em dias das obras. Houve esse ruído, digamos assim, de qual foi o foco de fiscalização das obras? O foco, eu volto a repetir, é em relação ao cronograma das obras. São dias. São em relação, você compara com o que está no contrato, os prazos, e com o que está na realidade. Volto a dizer, nós não estamos avaliando se está superfaturada, se o preço é adequado, enfim. Nós estamos avaliando a execução. Depois serão julgadas as contas da SECOV. Não vai ficar sem observar isso também. Agora, o governo, na sua grande parte, fora esse problema que houve, não criou problema em relação a isso. O secretário Maurício nunca viu uma declaração do governador Silval questionando essas atitudes, esses relatórios. Porque são informações que eles que nos dão. Nós checamos, mas são eles que nos dão. O que se pode admitir é o seguinte, por exemplo, terça-feira nós vamos divulgar um relatório que se refere à execução das obras até o dia 30 de março. Veja que terça-feira é 30 de abril. Então, você tem aí um mês de diferença entre o que está sendo divulgado e o que está na realidade lá da obra daquele dia. Mas já é uma segurança de você até março ter aquela condição oficial. Volto a repetir, não há nenhum tipo de contaminação política, partidária, eleitoral, nem pressão de governo, nada. É um relatório produzido por técnicos auditores extremamente capazes. A secretária de controle externo do Tribunal de Contas, a doutora Narda Consuelo, é presidente do Ibraop, que é uma instituição do Brasil, Instituto Brasileiro de Obras Públicas, que é uma referência para todos os tribunais de contas do Brasil. Ela é presidente desse tribunal. Então, ela e sua equipe é de altíssimo nível, todos concursados, todas as pessoas que têm carreira de Estado. Ninguém está aí para poder atender ou agradar esse ou aquele. Então, são informações realmente que têm credibilidade. A última relatória apontou atraso em 21 das 24 obras. Pelo que o senhor vem acompanhando dos últimos relatórios, acredita que todas as obras serão entregues a tempo? Eu sempre tenho dito, desde as primeiras manifestações que eu fiz em relação a essa questão, se vai terminar ou não vai terminar, eu sempre disse o seguinte, a situação é preocupante. Lá atrás era preocupante, eu acho que continua sendo preocupante, mas não é alarmante. A situação é possível de solução, é só preciso de agir, de tomar a etude. Por exemplo, o relatório identificou lá atrás que as trincheiras do Santa Rosa e de Santa Isabel tinham atrasos inaceitáveis. E é verdade. Tanto é que teve que fazer o rompimento do contrato da empresa Estéria Engenharia, porque ela não cumpriu os seus deveres, de cumprir os prazos, de fazer a obra adequadamente conforme estava previsto. Então, mas o que o governo fez? Tomou providência, rompeu o contrato com a empresa, já contratou outro. Inclusive, esse relatório não vai ter informações da trincheira, porque mesmo acho que não houve atividade na trincheira. Só houve até a fevereira, você tem 30 dias sem atividade. Agora, em abril, que essa nova empresa começou a trabalhar. Mas o que foi preciso? Tomar decisões, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, não há problema se você externalizar o atraso. O problema é não resolver o atraso. Então, não tem que se constranger porque atrasou. Acontece dos atrasos, às vezes, não é porque o governo quer. A empresa não cumpre, aconteceu isso, aconteceu aquilo, choveu bastante. Então, até nessa questão climática daqui para frente, não se justifica mais. Quer dizer, você tem condições de não ter interrupção de produtividade nas obras. Então, eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que se agir, se mudar esse ritmo, é preciso o ritmo acelerar. Não tenho dúvida. Inclusive, em relação ao Verdão, à Arena Pantanal, a própria FIFA já estabeleceu, assim, no máximo dezembro. O contrato é para ser concluído em outubro. Já foi prorrogado. Era outubro do ano passado. Prorrogou um ano, mas se for até dezembro, está dentro do prazo da FIFA. Mas, para ficar pronto até outubro, dezembro, é preciso acelerar. É preciso realmente, e está acelerando. Espero que, e sou otimista, que isso tudo será resolvido. Conselheiro, caso essas obras, todas as obras, não sejam concluídas, qual seria o papel do Tribunal de Contas nesses casos? Multar os gestores envolvidos? Penalizá-los? Deixa eu te falar. Eu sempre realço o seguinte. O Tribunal de Contas é uma instituição que fiscaliza, que faz auditoria, julga as contas públicas. Mas o Tribunal de Contas não escolhe políticas públicas. Quem escolhe políticas públicas é quem tem mandato, é quem tem representação popular. É o executivo. Então, o que é políticas públicas? Vai escolher onde vai gastar os recursos públicos. Então, as obras X e Y foram escolhidas por eles. Agora, por eles, governo, que tem representação. Onde e como? E o prazo, o Tribunal não tem essa... Obras atrasadas, sim, é um problema. Você pode até multar ou não cumprimento, que gera, vamos dizer, em tese, desperdício. O tempo, a possibilidade de estar trabalhando já no interesse público. Mas veja bem, existem muitas obras que estão aí, dentro desse conjunto de obras ditas da Copa, que não estão na matriz da FIFA. Então, o que ocorre? O que é preciso é o governo focar, se houver a necessidade de tomar essa decisão, de até dizer, estas e essas eu não vou fazer. Eu não tenho tempo de fazer até a Copa do Mundo. E concentrar naquelas que realmente precisam ser feitas. Não seria a primeira vez, não seria nenhum prejuízo escandaloso, se alguma obra que não vai interferir no andamento da Copa, ficar para ser concluída ao longo do ano de 2014. Quer dizer, não seria a primeira vez um atraso de obra. Mas ela deve ser concluída para não virar uma... Claro, aí sim, se você abandona obras, aí sim você causa prejuízo. Porque você gastou recursos e depois abandonou aqueles recursos, vão ser deteriorados. Para você recuperar aquela obra, vai ter que gastar de novo. Então, aí sim, é gastos que cabem ações de penalidade do tribunal. Mas atrasos, sem interferir na possibilidade de terminar mesmo atrasado, isso não é a primeira vez, é coisa de governo que acontece. Conselheiro, a gente vai a um breve intervalo na volta, a gente volta para falar sobre a lei da transparência, o trabalho da Tricom e com perguntas dos internautas. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Vasa Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido. 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom. Gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatórias. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir. E mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Está no Congresso Nacional uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. A PEC 37 quer retirar os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições que atuam no combate à criminalidade e à corrupção. E você, cidadão, será o maior prejudicado. Não deixe que mudem uma história de tantas conquistas para a população. Proibir os procuradores e promotores de investigar é retrocesso para o Brasil. Diga não à PEC da impunidade. Diga não à PEC 37. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenot, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa. Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. Estamos de volta com o RDTV e com o Antônio Joaquim, que é conselheiro do TCE e relator das contas da CECOPA. No entanto, a gente vai falar agora sobre a lei da transparência. Conselheiro, como fazer com que os órgãos, de fato, cumpram com a divulgação das informações que são públicas? Nós temos que fiscalizar de forma dura. Está na agenda do tribunal. Está acontecendo essa fiscalização. O tribunal, através do presidente Novelli, está disponibilizando para todas as prefeituras, câmaras, regime de previdência, o sistema do software, portal transparência que o tribunal tem de graça. A instalação do SIC, que é o Serviço de Informação Cidadão, é uma obrigatoriedade da lei. Ou seja, a agenda do tribunal está contemplando a fiscalização da lei de acesso à informação. Veja bem, a lei de acesso à informação é uma revolução. Se você perceber, interpretar exatamente a dimensão, é uma revolução. No serviço público, nesses anos todos, nos 500 anos de Brasil, sempre houve uma dificuldade grande de disponibilizar a informação. Uma cultura, até o próprio funcionário. Alguém vai lá perguntando, eu vou perguntar ao meu chefe se pode. Acabou isso. A informação que é pública. Acabou isso. Então, por exemplo, todas as instituições têm o dever de disponibilizar todas as informações passivas, ativas daquele órgão. E têm o dever de responder qualquer indagação de qualquer cidadão sem justificar. E eu quero saber disso, você é obrigado a entregar essa informação. Tem prazos que a lei define. Então, o que era a regra antes da lei? Era o sigilo. A dificuldade da informação. Agora isso passou a ser a regra, não a exceção. Agora a exceção é o sigilo. Então, cabe os órgãos de fiscalização, o tribunal, o Ministério Público, todos esses órgãos de controle, fiscalizar com contundência o cumprimento da lei. Porque, veja bem, no México essa lei está há 10 anos, até hoje ela não foi cumprida integralmente. Então, para ser cumprida, o próprio cidadão precisa aprender a usá-la, de começar a peticionar informações de todos os órgãos. Não respondendo, denunciar o tribunal, que o órgão X não respondeu aquela informação Y. Então, é um processo cultural de transformação, que eu volto a dizer, é uma revolução na gestão pública brasileira. Então, vale a dica, aqueles órgãos que não se negarem a passar essas informações, só fazer a denúncia junto ao tribunal de contas. Sim, é porque nós temos o dever de tomar providências. A lei é muito clara. A lei é um escancaramento de obrigações que todo gestor tem de dar ao cidadão. O Souza da Silva pergunta pelo chat, conselheiro, por que é que os conselheiros não saem dos gabinetes? Quem diz que não saem? Ele falou assim, os conselheiros... Ele tem que informar melhor, porque esses dias eu estava na mídia aí, junto com o ministro, nas obras. Então, é bobagem, às vezes estigma... não há necessidade de você estar o dia inteiro, até porque você não é engenheiro, você não é técnico. O que é preciso é que os auditores que são especialistas, nossos auditores, que têm carreiras públicas, acompanhem para e passa. Eu já fui nas obras várias vezes, não levo jornalista junto para acompanhar, talvez por isso que não saiba. Mas, de coincidência, há duas semanas nós visitamos várias obras com o ministro do TCU. Agora, veja bem, o ministro foi e visitou as obras comigo. A convite, ele veio aqui, é meu convite. Ele poderia ter vindo sem convite, ele é o relator das obras da Copa do Mundo no Brasil inteiro. Mas foi o meu convite, é meu amigo, nós temos relações institucionais, eu sou presidente da Associação Nacional, ele estava sempre no tribunal em Brasília, no Tribunal de Contas da União. Então, ele veio. Fizemos aí umas visitas, umas visitas protocolares. É claro, o ministro, inclusive, fez declarações importantes. Olha, a impressão que dá que está tudo bem, que as coisas estão... é verdade. Você veio ali trabalhando. Agora, é diferente você fazer um relatório técnico. Aí não é uma impressão. Aí é uma avaliação de informações concretas. que o ministro, em nenhum momento, teve a impressão de dizer, olha, é assim assado. Ele deu a sua impressão, mas, ao mesmo tempo, ele disse, responsabilidade desse acompanhamento, dessa avaliação, dessas auditorias, é do Tribunal de Contas do Estado. Então, é diferente eu fazer visita e declarar, olha, eu acho que está indo bem, então tudo bem. Mas é diferente você pegar os dados do relatório e publicar. Então, é... Os brasileiros fazem, sim, visitas e obras. Claro que fazem. Não ficam só esperando o relatório de técnicos e auditores. Agora, só pode falar oficialmente em cima de relatório. Eu não posso vir, está olhando, olha, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas eu preciso de dados oficiais, não é só visita. Ah, esse subsídio dos auditores, dos relatórios. Exatamente. Por isso que há uma carreira de auditores técnicos que têm qualificação para produzir, tecnicamente, essas informações. Aproveitando que o senhor falou que é presidente da Tricom, da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, quais são as principais ações em pauta junto aos tribunais de contas, principalmente no intuito de acabar com o estigma de que os TCS são cabides de emprego? É, a principal que nós temos aí trabalhado de uma forma muito contundente é criar o nosso conselho, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que está lá no Congresso para ser votado e não vota. É o mesmo CNJ, é o mesmo Conselho Nacional de Justiça, é o mesmo Conselho Nacional do Ministério Público. Quer dizer, é uma entidade estatal com autoridade de coordenar, liderar e definir metas, definir tarefas e obrigações a todo o sistema de controle externo brasileiro, a todos os tribunais de contas. Eu acho isso importantíssimo, eu acho que é um prejuízo imenso. Nós não temos o nosso conselho desde quando foi criado o CNJ. Por quê? Porque essa entidade estatal faria o que a Tricom faz, só que a Tricom não tem autoridade estatal de mandar fazer. Nós sugerimos aos tribunais do Brasil inteiro que faça isso, faça aquilo, né? Mas nós não temos autoridade estatal. Então, eu acho que ela é muito mais importante nesse planejamento de definir metas a serem cumpridas por todos os tribunais no intuito de melhorar a qualidade da fiscalização, da auditoria, melhorar a agilidade, do que até na atividade correcional, que também é importante para corrigir, para punir eventuais desvios de condutas de conselheiros. Mas é mais importante do que essa atividade correcional é nessa de planejamento. O que a Tricom tem feito agora? Olha, os tribunais não são presos apenas agora a fazer julgamentos, auditoria, fiscalização. Nós estamos num trabalho enorme de capacitação de gestores, no sentido de melhorar a qualidade da gestão. Orientantes de... Orientados. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, tem um programa que foi lançado pelo presidente da Ovelha, chama PDI, Programa de Desenvolvimento Nacional. Ou seja, esse programa, ele tem uma equipe contratada de consultores para ensinar o prefeito, os vereadores a fazer o planejamento da cidade, para ensinar os secretários a fazer esse planejamento. Quer dizer, não é por espontaneismo. É uma escola. Vai ensinar eles a procurarem os mecanismos para planejar como gastar o dinheiro, ou seja, melhorar o gasto. Depois, esse mesmo programa vai ensinar os conselheiros dos conselhos sociais, Conselho de Educação, Saúde, Segurança Pública, enfim, todos aqueles conselheiros que compõem a sociedade organizada do município, para poder acompanhar aquilo que foi decidido no planejamento. O conselho é fiscalizador, né? Exatamente. Ou seja, estimulando o cidadão a participar do dia a dia da sua cidade. Esse é um papel importante que o tribunal está fazendo. O outro é outro papel fundamental, que é ajudar a executar as políticas públicas, a fomentar a execução das políticas públicas. Por exemplo, uma lei de acesso à informação. Se os tribunais não ajudarem, essa lei não pega nunca. É preciso os tribunais estarem aí, cobrando os gestores, as instituições, estimulando o cidadão para mostrar que eles têm os direitos dessas informações. E eu te dou um exemplo claro do que ocorreu lá em março. A Tricom, com uma parceria com o Sebrae Nacional, promovemos no Brasil inteiro, no dia 13 de março, um grande evento que participaram todos os tribunais do Brasil, cada tribunal em cada estado, convocando os prefeitos e presidente de Câmara para dizer o seguinte, existe uma lei no Brasil que é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios, que é a lei da micro e pequena empresa. É uma lei excepcional que propicia a condição da prefeitura comprar do micro e pequeno empresário da cidade, ou seja, do padeiro, do açougueiro, do... Fazer economia local, geral. Exatamente, comprar ali, não sair da cidade aqueles gastos de compras governamentais que normalmente a prefeitura é o maior cliente do município, é a que emprega mais, é a que gasta mais. Ao invés de buscar o mercado externo. Exatamente, esta lei tem seis anos, a lei número 123, é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Imagina o seguinte, apenas, aliás, menos de 20% dos municípios brasileiros compram essa lei. Então é um absurdo, a lei propicia o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios, gera emprego e não é cumprida. Por quê? Nós entendemos o seguinte, antes de penalizar o não cumprimento da lei, porque é uma ilegalidade, não cumprir, por exemplo, os editais de compras governamentais, todos que tinham que ter esse dispositivo que privilegia as micro, nós vamos fazer a orientação. Então, dia 13 de março fizemos o grande dia nacional de orientação da lei da micro e pequena empresa. Esse ano, 2013, os tribunais do Brasil inteiro vão, ao longo do ano, capacitar prefeito, secretário, no sentido de dizer para eles e de mostrar, ensinar que eles têm que cumprir a lei da micro e pequena empresa e fazer as compras governamentais nos municípios. Então, esse é um exemplo típico de trabalho de fomentação, de executoriedade e de políticas públicas. Outros exemplos. Dia 8, dia 9, agora de maio, nós estaremos em Brasília, no encontro nacional, com todos os tribunais de contas, os presidentes tribunais e com o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda. Com o Ministério da Previdência, vamos fazer um convênio de parceria nacional para capacitar gestores de regime próprio de previdência. Que é as principais irregularidades. Os pequenos municípios estão ligados à segurança. E imagina o seguinte, a questão dos regimes próprios de previdência é um escândalo nacional e é um problemácio, porque significa o futuro de milhares, de milhões de funcionários públicos. Os regimes de previdência municipais estão, na sua grande maioria, com problemas sérios. Então, nós vamos capacitar, junto com o Ministério da Previdência, esses gestores para, ao longo dos anos, melhorar a qualidade dessa gestão e garantir a aposentadoria desses funcionários lá na frente. A parceria com o Ministério da Fazenda. Nós vamos também fazer seminários no Brasil inteiro, junto com o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional, ensinando, capacitando nós mesmos, os auditores tribunais e os gestores, na nova contabilidade pública. Essa nova contabilidade pública, ela passa a ser muito mais moderna, ela acompanha os parâmetros internacionais de outros países, e ela tem um foco de poder ser mais compreensível para o cidadão, para o cidadão entender melhor quais são os números do governo. Os balanços e balancetes. Os governos, por exemplo, não estabelecem quanto que valem as suas escolas, quantas escolas o município de Cuiabá possui e quanto que vale isso, quantos edifícios. Então, tudo isso está contemplado na nova contabilidade pública. Os tribunais também vão entrar nesse sentido para consolidar essa nova contabilidade pública. Conselheiro, para encerrar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre o processo de escolha dos conselheiros. A gente sabe que isso é constitucional, está lá na Constituição Federal, o processo de escolha dos tribunais de contas. Mas o senhor concorda que os conselheiros sejam escolhidos por indicação política? Não deveria ocorrer como ocorre, por exemplo, nos tribunais de justiça, onde os juízes primeiro são inseridos no mercado? É, vou te dar um exemplo. Realmente, essa é a maior crítica, o maior desgaste do ponto de vista de opinião pública em relação aos tribunais. Vou te dar um exemplo. O STF, Supremo Tribunal Federal, que a população brasileira hoje conhece, que julgou o mensalão, aquele rapaz, aquele senhor que preside o Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele foi indicado nas mesmas condições que indicam o conselheiro do Tribunal de Contas. Quem indicou ele foi o presidente Lula. Quem aprovou a indicação dele foi o Senado Federal, o Poder Legislativo. Isso significa o seguinte, ele tem 100% de liberdade. Foi ele que julgou e condenou vários membros do governo Lula. Ele que liderou. Não há nenhum tipo de dependência depois de cumprido o rito constitucional. Como que funcionam os tribunais? Na mesma semelhança. Lá exige, claro, notoriedade jurídica. Os tribunais não. Porque é uma carreira. É uma carreira. Os tribunais exigem experiência na vida pública. Então, como que funciona? O governo, os dois poderes, Legislativo e Executivo, indicam. Sempre aprovado pelo Poder Legislativo. O que é o Poder Legislativo? É o povo lá representado. O deputado recebe o mandato representando a população. Então, é absolutamente legítima a indicação. Agora, eu tenho que admitir que, às vezes, há equívocos. No Brasil afora, nós temos, eu como presidente da Tricom, tenho recomendado muito, porque nós tomamos uma decisão, num encontro de corrigedores dos tribunais no Brasil, de recomendar o Poder Legislativo de todos os Estados e o Poder Executivo e o Governador, que tenham mais cuidado, mais critérios na indicação. Quer dizer, que a sabatina lá da Assembleia, que é obrigada a ser feita, seja realmente para valer. E que escolham pessoas que podem ser políticas. Vou dar um exemplo. Eu sou ex-político. Eu fui deputado estadual dois mandatos, federal dois mandatos, secretário de Estado de Infraestrutura e Educação, e me orgulha muito a minha biografia de político. Ela que me ensejou as experiências e a maturidade que tenho hoje para ele ser o cargo de conselheiro. Então, isso não é nenhuma desqualificação, ao contrário. Então, podem ser políticos, mas tem que ser gente que tenha vocação, que tenha compromisso com a instituição, que entenda o que ele vai fazer. Essa história de que lá é um aposentadorista é uma balela. O tribunal tem serviços para você trabalhar 24 horas por dia, se você quiser. Porque, por exemplo, o Mato Grosso, são quase 700 instituições que você tem que fiscalizar. Então, o que nós recomendamos hoje é que, quando houver as indicações legítimas previstas na Constituição, mas haja a consciência que tem que indicar pessoas que têm vocacionadas a isso, que têm a consciência da dimensão da sua responsabilidade como juiz de contas, como conselheiro, e que lá faça uma carreira realmente comprometida com a sociedade e não com quem o indicou. Porque não há nenhum tipo de dependência. É por isso que é vitalício, é por isso que nós somos reconhecidos como desembargadores. A Constituição Estadual nos coloca na mesma condição de desembargador do Tribunal de Justiça. Lá está dito, os conselheiros têm as mesmas prerrogativas e impedimentos de desembargadores. Então, há uma carreira pública que precisa ser valorizada e respeitada quando a pessoa assume esse cargo. Mas a parte técnica não deveria também ser levada em consideração como um juiz ao entrar na magistratura? Mas tem juízes que entram na magistratura que não é juiz, que não é conquistado. O quinto constitucional da OAB é a OAB que vira juiz, desembargador de segundo grau, mas é juiz. O representante da OAB, que vira desembargador, não fez concurso. O representante do Ministério Público, ele fez concurso para promotor, para procurador, mas não fez. Ele vai pelo quinto, vira desembargador. Então, não é este o problema. O problema é que quando você é indicado, aprovado pelo Parlamento, que tem a representatividade da população, você tem que cumprir seu dever e ser um bom juiz de contas, cumprir as suas obrigações. Está certo, então, conselheiro. Obrigada pela presença aqui na RDTV mais uma vez. Obrigado.